A dica técnica em piscicultura hoje é o monitoramento da qualidade da água. É com um equipamento bastante simples que o produtor pode fazer isso. A partir de dois equipamentos nós definimos inúmeros manejos. O primeiro que eu vou fazer uso é o termômetro, para medir a temperatura da água. Essa medição faz-se necessário para definir os manejos, principalmente os alimentares. Pois a partir da temperatura da água nós temos todas as reações biológicas do peixe. O consumo de alimento, o consumo de oxigênio. Interessante que o produtor faça isso todos os dias em torno de 10 horas da manhã. Eu vou deixar aqui o termômetro. Enquanto isso eu falo do disco de sec. É um outro equipamento bastante simples. É um disco com coloração preto e branco. E com uma trena, na qual eu vou medir a transparência da água. A partir da transparência da água eu vou avaliar se há necessidade de adubação ou não desta água. Também é atividade que deve ser feita duas a três vezes por semana pelo piscicultor, para que ele tenha sucesso. Abordar esses temas é importante porque a partir daqui nós vamos definir a alimentação natural que o viveiro fornece aos peixes. E aí vamos ver a compra necessária de insumos externos ao viveiro, de resíduos da propriedade ou mesmo de compra nas casas pecuárias. Ele é bastante simples de realizar a medida, onde nós vamos observar até o momento que ocorre que ele desaparece na água. Aí eu vou fazer a leitura nesta trena. Aqui no caso ocorreu 30 centímetros. É o ideal, que ela esteja em torno de 30 a 60 centímetros de transparência da água. Agora eu vou observar a temperatura desta água. A temperatura da água está em 27 graus. Isso me diz o que? Me diz que o peixe está em plena atividade biológica. É o momento que ele nada muito, que ele busca muito alimento, que ele excreta na água e também se desenvolve mais. É o momento que o peixe está no ápice do desenvolvimento. Acima de 28 graus a gente começaria a diminuir a alimentação. Seria essas dicas técnicas em piscicultura para hoje.